Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença Já deixando um versículo bíblico aqui para você, que em Mateus 5 a Bíblia vai dizer Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Os pobres de espírito são os dependentes de Deus Então o reino de Deus é para quem é dependente do Senhor, para quem é dependente da palavra, para quem é dependente do Criador do Universo Então seja um dependente de Deus que você vai herdar a vida eterna Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a lei e graça Para participar do programa de hoje, me ajudar no debate, eu convido ele que é pastor, escritor, conferencista internacional Pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Plena Unção Na Tijuca, Anderson Bravo, bem-vindo Antenados na Geral Muito bom Pablo, muito bom você estar aqui com essa turma abençoada aí Liga aí para mais 39 pessoas aí, porque o tema é bacana, é legal Lei e graça né, eu pensei que era lei e ordem, eu pensei que a gente ia falar de sério aqui Mas não é não, é coisa séria mesmo né, é coisa séria Deus abençoe você Ele também que é coach integral, advogado, escritor e pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo Meu amigo também, pastor Adilson Batista, bem-vindo Antenados Que bom querido, mais uma vez estamos aqui, é uma honra estar E depois né, de uma mesa dessa, com certeza eu garanto, hoje eu sou o menor da casa Mas vou aprender muito, como sempre, e queria só parafrasear o colega né Convida mais 39 aí, por favor É um debate como esse, a gente sempre leva mais do que a gente traz né, a gente sempre aprende muito Para participar também, ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia Flávio França, bem-vindo Antenados Obrigado, é bom estar aqui mais uma vez, super curioso do porquê o 39 Que não 40, tem a ver com chibatadas? Exatamente Ah sim, eu vi a preferência de vocês, 39, agora entendi Ele também que é pastor, seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça Na Pavuna, Leandro Rodrigues, bem-vindo mais uma vez Antenados Boa tarde meus amigos, debatedores Eu vou tomar a palavra dele, acho que eu que sou o menor E vou pedir você chamar 50 então, mais 50 para ver o debate Pablo, para mim é um prazer estar com você aqui Você lembrou já o Pentecoste né, os 50 É, o quinquagésimo né Cada um é um mistério, esse programa é um mistério né Vamos lá então, muito bem, todos vivemos debaixo da graça O favor imerecido derramado por Deus sobre a humanidade Porém, sempre relembramos o Deus da lei do Antigo Testamento A dualidade entre lei e graça sempre esteve presente no meio da igreja A visão de um Deus que é gracioso, mas também é fogo consumidor Podemos estar vivendo na graça, porém, com observações da lei? Essa fica a pergunta, iremos hoje aprender um pouco E entender mais sobre a diferença entre lei e graça Pastores, vamos começar aqui pelo básico O que é lei quando a Bíblia fala de lei E o que é graça quando a Bíblia fala de graça Vamos primeiro começar aqui pelo prenúncio né, pelo prólogo Por lei, a diferença é o que é lei e o que é graça Eu quero dizer primeiro o seguinte Tudo que Deus fez, fez por graça Inclusive a lei Toda a criação de Deus foi feita por meio da graça E Ele estabeleceu leis para ela Desde a lei para a criação Deus estabelece o cosmos E coloca tudo em seu devido lugar E nada sai do seu lugar Pela lei de Deus Nós estamos aqui sujeitos a uma dessas leis Pelo menos a lei da gravidade Por isso que a gente não sai daqui flutuando É um estabelecimento de Deus Tudo que foi feito, foi feito por graça Mediante algum tipo de lei Onde Deus continua governando a sua criação Agora, especificamente, eu acho que quando se fala de lei Pensa-se logo na lei mosaica É sempre E eu acho que um equívoco, Pablo É criar essa dicotomia entre lei e graça É como se no Velho Testamento Deus fosse da lei e hoje Ele é o Deus da graça Eu quero dizer que no Velho Testamento tinha graça Deus nunca deixou de ser gracioso E a lei continua hoje também Agora, aspectos da lei mosaica É que hoje não tem aplicação na nossa vida Nós que vivemos na graça de Deus Então, alguns aspectos da lei Mas a lei como conceito geral continua Na verdade, o Flávio disse uma frase interessante A grande confusão que parece é que O que aconteceu no Antigo Testamento Era um castigo sem uma razão de ser Então, quando se pensa em lei Para algumas pessoas, é o seguinte É um Deus que castiga e ponto final Não A lei funciona dentro de uma vida desobediente E a graça, no seu bojo geral Posso dizer assim Ela sempre existiu no Antigo Testamento O que é a graça? Não é o favor de Deus? Não é o favor imerecido? Não vem de nós O texto clássico de Efésios Não vem de nós Vem de Deus Foi quem que escolheu Abraão? Foi Deus que escolheu Abraão? Ou foi Abraão que escolheu Deus? Foi Deus que escolheu Abraão Então veio de Deus Foi Deus que escolheu Moisés? Ou foi Moisés que escolheu Deus? Foi Deus que escolheu Moisés Então veio de Deus Então toda a ação veio de Deus Só que Ele estabeleceu leis Para quem é desobediente Nós temos que pensar Que a lei E eu gosto sempre de fazer Esse pequeno paralelo Muito simples Eu nasci no Brasil Com 30 anos de idade Resolvo morar na América A partir do momento Que eu vou viver na América Eu vou ter que aprender A viver sobre as leis da América O povo viveu no Egito O povo tinha a cultura do Egito Quando o povo sai do Egito Deus fala assim Eu quero que vocês aprendam A viver do meu jeito agora E do meu jeito Tem formas e maneiras Mas é tudo na graça Se me obedecer Vai desfrutar Se Deus desobedecer Tu vai correr o risco da pena Isso é um princípio natural É que a gente De alguma forma No fundo, no fundo, Paulo O sonho da gente É que Deus fosse tão ruim Tão ruim Que pegasse todo mundo Mas Deus não é tão ruim assim Por isso que Pedro vai dizer assim Vocês estão colocando um peso Sobre o povo Que nem vocês mesmos Conseguem suportar Deus não colocou E vocês estão colocando um peso Então o sonho de muita gente Que Deus fosse ruim Ruim, 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 ruim Mas Deus não é tão ruim assim Eu acho que É muito bom O que os amigos estão falando É bom salientar Que quando a Bíblia fala de lei Ela fala de Tem vários aspectos da lei Nós temos, por exemplo A lei cerimonial E essa a gente não vive mais A lei cerimonial foi cumprida Foi executada em Cristo Cristo cumpriu a lei cerimonial Nós temos a lei civil Que era para Israel E nós temos a lei moral Descrita no decálogo E essa ainda assim está valendo Não matarás Não matava antes Também não tem que matar hoje Não roubarás Não roubava antes Também não tem que roubar hoje E eu acho Concordando com os amigos Que a graça Ela também já era presente No antigo testamento Só que ela é manifestada em Cristo Como o título vai dizer E a graça Há se manifestado A graça como salvação Ela é manifestada Na pessoa de Cristo Cristo é uma graça personificada Eu acho que é importante Também destacar A Bíblia também fala No novo testamento Sobre obras da lei Que é diferente da lei E também falar Sobre o mandamento Estatuto Eu acho que é importante Também destacar sobre isso Até para Trazer a interpretação Correta aqui Para os nossos telespectadores Porque a lei Quando fala de lei Fala do antigo testamento Ali no Pentateco Mas não é apenas O decálogo Mas fala das 613 leis É isso Como é que a gente pode Esclarecer O significado da lei E depois a gente vai falar Também sobre o propósito Dessa lei Só um minuto Além dessas leis Que a gente falou Ainda tem a questão Da tradição dos anciões Que muitas das vezes Na Bíblia Também é chamado De lei Que era o jugo dos jabinos Que era colocado Em cima Da lei Os caras faziam Quase outra lei Da lei mosaica Então também Às vezes era chamado De lei E quando a Bíblia Fala que a letra mata Não está falando Da lei mosaica Enfim Está falando Da tradição dos anciões Que era colocada Em cima da lei É que é uma interpretação Da lei Sem o espírito da lei Justamente Então a gente também Tem que saber Separar isso tudo Para a gente não Eu queria Acrescentar aqui Porque todas as falas Foram brilhantes E bastante pontuais Eu queria só Acrescentar um detalhe A mais É que quando Israel Vai para o Egito Ele vai como uma minoria Um grupo pequeno demais Que não tinha nada a ver Com a cultura egípcia E fica lá Debaixo daquelas leis Escravos daquele E lá eles se multiplicam Mas a intenção de Deus O plano de Deus Era maior que esse Era tirar o povo dele de lá E transformá-los Numa nação E como nação Eles precisariam ter Um exército Eles precisariam ter Generais Comandantes Eles precisariam ter Uma estrutura de nação Mas eles não tinham nada Você imagina só Pega nós quatro aqui E viraremos donos de empresa Se nós não entendermos Nada a respeito Da administração Ou de como funciona A legislação de uma empresa Com certeza a gente não saberia Legislar Então o que acontece Deus coloca a lei Também nessa intenção É esse aspecto pedagógico Isso É um aspecto pedagógico Para que eles cresçam Porque Paulo vai dizer isso em Daratas Que a lei serviu de aio Isso A lei era um condutor A lei era um professor Que pega como No mundo antigo Era muito Isso era muito comum Você vê por exemplo Você vê por exemplo que Sócrates Ele foi professor De Alexandre o Grande Então você pegava ali Um jovem E ia durante a vida Um instruindo Então a lei Tinha essa função De pegar como disse O pastor Um povo bugre Em berbe Saindo da condição Da escravidão E colocar eles Em ponto de servir a Deus Segundo a vontade de Deus Ele ainda fala em Romanos Que a lei Ela serve para Me revelar o pecado Eu sei que eu estou pecando Por causa da lei Eu estava dentro de uma prática De uma vida Naquilo que eu vivia Lá no Egito E eu passo a compreender O que é certo A partir da lei O que a gente não pode Deixar no ar É que parece que Há uma culpa Eterna Então o cara Caramba Então tudo isso que eu fiz Não Aí é onde entra Todo o conceito Da graça Da graça Isso aí A lei me conscientiza Mas não me liberta Exatamente Eu consigo entender A lei me conscientiza Mas não me liberta Eu consigo entender Pablo Que a nossa A nossa A nossa A nossa capacidade De compreender O amor de Deus É que dificulta Entender lei e graça Porque a gente de verdade Não entende o amor de Deus A gente Ah Deus nos ama Mas tem sempre uma coisinha Que assim É mas cuidado Porque aqui Vai cortar a cabeça E esse era o pensamento Dos antigos De um Deus Que vai te arrebentar E aí vem o Cristo Manifesta a graça Como bem disse o pastor aqui Manifesta a graça Estabelecendo um princípio simples A graça Não é permissão Para que eu tenha Uma vida de pecado Por isso que Paulo vai dizer Não useis da vossa graça Para dar ocasião à carne Você é livre Você não vai usar A sua liberdade É porque a essência original De graça Liberdade Não usa essa graça Não usa essa graça Esse favor Para você dar ocasião à carne Tenha uma vida correta Se você errar Meu irmão Tu vai ser penalizado Ainda que a graça te proteja Te abraça Te proteja Não te joga no inverno Vai ter consequência Por causa da lei Então dá para entender O propósito da lei É revelar o pecado Como diz o apóstolo Paulo Concientizar Quem cumpre a lei toda É salvo Mas Deus criou uma lei Para que ninguém conseguisse cumprir Exatamente com esse propósito De revelar o pecado Para beneficiar a graça também Para manifestar a graça Para manifestar a graça Porque o cara Vai olhar para a lei Vai ver que não consegue cumprir Então ele vai Vai ser condenado por ela Então ele vai pensar Peraí Então eu preciso que alguém Me salve dessa condenação Aí entra Tiago vai dizer Se você cumpriu Se você tropeçar em um Já era Então A lei era tão complexa E tão impossível De ser cumprida Na sua íntegra Porque a Bíblia diz Quem cumprir a lei Viverá Então Por isso que Paulo chama a lei Do ministério da morte Porque ninguém conseguia cumprir Era para trazer Desespero ao coração do homem E dizer Senhor É impossível cumpri-la E Deus diz É por isso que precisa De um salvador Porque o salvador Vai cumprir a lei No teu lugar Ele vai fazer Aquilo que para você É impossível fazer Qual foi o problema Que o hebreu Não entendeu assim Ele se sentiu Privilegiado Por ter a lei E sentou em cima dela Nós somos Já Agraciados Pela lei E pela lei Nós somos O povo eleito de Deus Mas aí A Bíblia diz Não é nada disso Não é nada disso Há necessidade Do cumprimento Porque o verdadeiro Israelita Não é aquele Que nasceu em Israel Então Você vê A questão do cumprimento Da lei Era impossível Quem fosse Totalmente obediente Viveria pela lei Mas isso era impossível Por isso que eles precisavam Do salvador Então a lei Apontava para Cristo Então a necessidade Do salvador Os sacrifícios Era uma espécie Também de Substituição Claro É um vicário Apontando também Para Cristo Apontando para Cristo Agora Que Cristo chegou Estamos Na graça Não A graça sempre Existiu A gente não pode dizer Que estamos na lei e graça Na verdade A lei e a graça Continuam também No Novo Testamento É o que o pastor falou ali Quando você olha Para o Antigo Testamento E você diz Antigo Testamento Lei Aí você vira Novo Testamento Graça Aí você faz Esse dualismo Aí você separa E aí você não consegue Enxergar a graça Lá atrás E você também Não consegue enxergar A lei lá na frente Porque a lei também Está presente No Novo Testamento Uma lei moral Sim Porque Deus é um ser moral Deus não é um ser imoral Ou amoral Deus é um ser moral Então a lei moral Continua É o que eu falei aqui A lei moral continua Você pega o Sermão do Monte Por exemplo Ali o senhor está fazendo Uma releitura da lei Dando a sua interpretação Da lei E ali é um conjunto moral Então dá para a gente entender Que algumas práticas Do Antigo Testamento Da lei Elas caducaram Algumas práticas Da lei sim Cumprida em Cristo A lei cerimonial As leis civis Que diziam Única e especificamente Para o povo hebreu Acabou A lei cerimonial Sacrifícios Isso foi cumprido em Cristo Que é o último derradeiro E final sacrifício Acabou Festa Isso tudo acabou Porque tudo isso Apontava para Cristo Tudo isso apontava para ele A Bíblia diz lá em Hebreus Que nós vivemos Sob melhores promessas E que Todo esse Velho Testamento Esse Velho Testamento No sentido da lei Da lei cerimonial Isso era a sombra Dos bens futuros Ou seja O tabernáculo Os sacrifícios Apontavam para Cristo Cristo já veio É por isso que é estranho Um cristão hoje Querer viver antes da cruz Indo atrás de festa De tabernáculo Festa de Pentecoste E essa coisa toda Que não tem nada a ver Conosco Foi forte Essa a gente vai debatendo No próximo bloco Uma coisa interessante Pastor Vou precisar para um break Mas assim Então a lei encerrou em Cristo Mas o que a gente Precisa manter No nosso dia a dia Na nossa comunidade Em relação A lei do Antigo Testamento Essa vai ficar Para o próximo bloco Você que está gostando Só estamos esquentando Aqui Esse é o primeiro bloco Não saia daí Porque o antenado Na geral Volta Já Já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Falando sobre lei e graça É muito bom ter você aqui Na tela da Boas Novas Eu sempre oro Pela sua vida Antes de sair de casa Pedindo que Deus Venha abençoar muitíssimo A sua presença A sua família A sua casa Eu digo que A audiência O patrimônio da Boas Novas É a sua audiência Então permaneça conosco Eu sempre recebo mensagem Do inbox Do meu Facebook De pessoas que são Agradecidas por esse programa Muito edificadas Pela palavra de Deus Eu quero te pedir Te fazer um desafio Nesse momento Vai na nossa página No Facebook Curte Compartilha Visita nosso canal No Youtube Esse programa Vai para lá Você vai poder rever Compartilhar com seus amigos E sempre crescer Na graça E no conhecimento Muito bem Aliás O telefone da Boas Novas Passa debaixo da sua telinha Você também pode enviar Mensagem de texto Com perguntas Você pode mandar temas Sugerir temas Para que a gente possa abordar Aqui No Antenados na Geral Não somente Antenados na Geral Mas Antenados na Palavra Antenados nas notícias Que acontecem no dia a dia Antenados na verdade Antenados em Deus O programa que procura Exaltar a Palavra de Deus Muito bem Pastor A gente começou a falar aqui Sobre um pouquinho Do Antigo Testamento E das igrejas Às vezes que contextualizam muito A cultura judaica A tradição judaica Isso é errado? É costurar o véu? Ou não tem nenhum problema? Eu acredito que Quando Jesus veio O véu se rasgou E houve uma separação De cultura De tudo Algumas coisas foram consumadas E outras permanecem A minha dificuldade De entender Por exemplo É quando a pessoa Não que eu queira Atingir nenhum grupo Denome nacional Mas quando a pessoa Pega por exemplo E focaliza tudo No dia do descanso E aí fica aquela discussão Se é domingo Se é sábado E fica naquela discussão Mas ele se recusa A falar Por exemplo Sobre as 613 613 recomendações Que tinha lá no passado Por exemplo Não se podia Acender fogo Então O mesmo camarada Que fala isso Ele vai Comer Vai fazer almoço Lá E vai esquentar A comida dele Falava que você Não podia andar A pé a 800 metros Não é isso? Lá no Velho Testamento E ele hoje Anda a pé Faz corridinha E tal Não Até corrida ele faz Então é complicado Porque a pessoa Segmenta Pega uma parte E escolhe E o resto não Agora O que eu entendo hoje Muita gente Muita gente Hoje Pega coisas de lá Seletivamente Para justificar Uma intenção Que ele queira Uma coisa é o cara Dar aula Ensinar E sem contar Que nós estamos aqui O pastor foi muito educado Sim Você viu que ele foi todo Cheio de Ele é batista É assim mesmo São Barilo A gente sabe Que infelizmente Se pode Extrair Verdades E transformar Verdades Em mentiras E infelizmente Existe uma grande massa De pessoas Que conseguem Pegar O verdadeiro O santo E inverter Para um propósito Pessoal E para ganhar dinheiro Porque já foi dito aqui O pastor Deu uma aula Agora há pouco Sobre O que tem que permanecer É a lei moral É aquilo que estabelece Uma vida E uma vida cristã Uma vida E uma vida cristã Porque o não matarás Não é só para quem é cristão O não matarás É para qualquer cidadão O não roubarás Não é só por cristão Então É para a vida E para a vida cristã Se eu quero ter uma vida E uma vida cristã Adequada Eu vou obedecer E vou me manter Naqueles padrões Independente Da minha cultura Independente Da minha origem Se eu nasci no Brasil Se eu nasci na África Eu quero obedecer Esses princípios Morais Tudo relacionado A usos e costumes A práticas A festas Não tem a ver comigo Nada Não tem a ver comigo Não faz parte da minha vida E Deus é inteligentíssimo Ao ponto de entender isso Porque ele sabe Que isso seria um problema Se nós já temos problemas hoje Com os sincretismos Que nós temos no nosso meio Imagina se fosse Trazer mais Trazer mais Nós já temos tanto problema É bom a gente salientar o seguinte Que o único simbolismo Que Cristo deixou para a gente É a ceia e o batismo Esse pão Representa o meu corpo Esse vinho Representa o meu sangue E o batismo Novo Nascimento Acabou meu amigo João quando está vendo Jesus Vindo a sua Ele está enquadrado no padrão de lei João quando está vendo Jesus Vindo ao seu encontro Ele fala uma linguagem Que para a gente Talvez A gente estudando conhece Mas aquele povo conhecia Ele aponta para Jesus E diz Eis o cordeiro de Deus É uma linguagem Que a gente adaptou Justamente Ele está pegando A lei cerimonial O cordeiro Que era imolado Substitutivo Como o Pablo disse Vicário Levava os pecados Ele está dizendo Olha Eis o cordeiro Que tira o pecado De um não Era um cordeiro Para uma pessoa Eis um cordeiro Que tira o pecado Do mundo Ali ele está dizendo Acabou nele a lei cerimonial Acabou Ele cumpriu a lei cerimonial Ele é a nossa festa Do tabernáculo Ele é nosso pentencosta Ele é nosso Nosso cote Que é o tabernáculo Ele é nosso tudo Cerimonial A gente não usa Mais nada disso Não precisa Não tem sentido Por exemplo Você ler a bíblia Lá no tabernáculo Lá tinha os pães Da proposição Aí eu vou botar Aqui na igreja Os pães da proposição Porque os pães Da proposição Apontavam para Cristo O pão da vida Ora Cristo já está aqui Cristo já se fez presente Então para que Eu vou botar pão Da proposição Porque lá no livro De Hebreus Vai dizer que Essas coisas Todas Todas essas coisas Eram sombra Daquilo que viria Ora O que é uma sombra? A sombra É a projeção Da imagem de algo Mas não é esse algo Então nós vivemos Numa outra dispensação Numa nova aliança Portanto Essas coisas passaram Isso tudo ficou Serve como registro histórico Para a gente entender Até porque estamos aqui Mas não para ser seguido Então por isso Eu não vou fazer festa E nada Nós temos dois grandes problemas Que é É um povo Que não compreende isso E por isso Tem essa dificuldade De entender lei e graça Vive sob um domínio Né E gente Que desculpa a expressão Quem me conhece Sabe que eu falo português Malandramente Consegue fazer Essas piceus Dos festas Para estabelecer Princípios de sacrifício De votos Eu acho que é para ganhar dinheiro mesmo É para ganhar dinheiro E eu Para ir para o outro lado Se você se levantar contra Quer te rebater Porque pega uma verdade Transforma mentira Nós precisamos entender Que a lei e a graça Nunca andaram separadas É verdade Elas nunca andaram separadas Elas sempre estiveram juntas Dentro de um contexto De época De período De ciclo Que se você observar Você pega toda a história Bíblica Do Gênesis Até os dias de hoje Você vai ver que lei e graça Sempre se manifestaram Sempre A famosa história De Ananis e Safira A famosa história Agora sim Para a gente que é gentil Acho que era a lei Era a época da lei Para a gente é fácil Interpretar dessa forma A palavra dessa forma Mas assim Vamos pensar agora Num judeu Que se converteu A Cristo Ele já vinha praticando Porque é da cultura Da etnia De tudo A cultura A religião Que ele já vinha E descobriu que Jesus É de fato O filho de Deus O salvador O machia O salvador do mundo Aquele que perdoa os pecados O cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas vamos lá E ele Ele precisa abandonar tudo Ele entendeu agora o propósito Ou como é que ele deve Continuar vivendo Ele entendeu o propósito em Cristo De repente ele pode até Continuar praticando algumas coisas Só com a motivação Por cultura Não mais por religião Pronto Por cultura Olha veja bem Ele tem lá A festa dos tabernáculos Tá Por cultura Ele tem lá Mas ele não está indo lá Encontrar mais nada Ele não está indo lá Fazer mais nada Para Deus Por cultura Aquele que conhece a Cristo Pode ir lá Porque aquilo faz parte Da cultura dele Até mesmo as festas Não por religião É um simbolismo Claro É um simbolismo Agora que já veio Já veio Não tem Não precisa Você vai ficar na sombra Em vez de ficar no real Agora passou por uma coisa interessante Por cultura sim Mas por salvação Não Porque aquilo era feito Para espiar Vamos dizer Um cordeiro Era feito para espiar Para uma propiciação E agora eu faço por isso Será que eu vou ainda imolar Eu acho complicado Eu acho que a parte das festas Com muito respeito Assim ao judeu É você pegar o judeu Assim e colocar Num pedestal E você anula o índio Que por cultura Pronto Você Adorava o Deus Tupã E aí E agora por cultura Vai chegar aquela data Ele não faz Por cultura Aí aquela galera pergunta O católico que falava Toda hora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora E agora Não, não Agora é nosso Deus Aí ele sempre vai Ele está lá Nossa Senhora Me dê a mão Ih, estou contando Gente, mas olha só Mas olha só Por cultura Porque a gente faz festa junina Eu concordo com você Faz festa junina Mas ele não está lá Adorando o João Adorando a Pedro Ele está lá Comendo o pé de moleque Que é bom para o pão Por cultura Nossa Páscoa Com todo respeito aos amados Agora é o seguinte Aí soa uma pergunta Talvez o telespectador Que está em casa Pergunte Então o evangelho É cultural Ou é contracultural Né? Porque aí que está O evangelho Para mim Ele é supracultural Ele que é o guia Se eu vou para uma cultura Por exemplo É o exemplo do país Por exemplo Um exemplo Você deu um exemplo De um índio Que adora o Deus Pan Aí está na Bíblia A cultura bíblica Não farás outro Deus Além de mim Então aí nós temos Que ser contracultura Claro, exato Aí nós temos que ser contracultura Agora se a cultura Não fere os princípios bíblicos Por que não ser cultural? Uma das coisas que eu tenho visto Onde eu tenho andado É que me faz lembrar Aquela palavra de Jesus Errais por não conhecer As escrituras E nem o poder de Deus Então Quando a gente pega No Novo Testamento O caso de Estevão Por exemplo Antes de ser apedrejado Ele cita Num discurso A história De Israel Desde o início Desde Abraão Ele vem E fala aquilo De cor Ele conhecia O que ele estava defendendo Então hoje O que que acontece Nós temos Líderes Que não conhecem O Evangelho Nós temos pastores Mal formados Que não Passaram por seminário Não estudaram Não fazem nada E hoje Nós temos Um povo Ávido Por novidade Se o camarada Está lá no culto Ele está lá no culto Deus está usando O pastor Poderosamente Numa palavra Mas o Pelin Lá do braço dele Não arrepiou Não sentir Deus Místico Deus está usando O outro pastor Lá numa palavra De poder Mas não rolou aqui Nenhuma lágrima Então Deus não está aqui Então as pessoas Hoje elas estão Muito místicas Se eu não arrepio Se eu não sinto Vontade de chorar Tem muita Emocionalismo Eu vou lá na igreja Do Pablo Então o altar Está de um jeito Na semana que vem Quando eu voltar O altar já tem que Estar com outro modelo Lá atrás Eu fui lá na semana Passada Estava vermelho É muito complicado Tem que apagar a luz Pastor esse problema Não é o de hoje É complicado Porque os fariseus Jesus estava curando Não pode curar Porque é sábado Isso sempre foi um problema Agora o Pablo Essa compreensão De entender o seguinte O Evangelho A boa notícia Que o pastor bem disse Ele é super cultural Como você disse Eu também concordo Porque ele nunca Ele nunca está preso a isso Deus está muito além De tudo isso Por isso que eu disse No bloco anterior A gente diz que conhece O amor de Deus Mas de verdade A gente não conhece O amor de Deus Porque fica sempre faltando Um negocinho Mas será que é só isso Cara, imagina eu Eu não sou judeu Mas eu fui macumbeiro Até meus 20 anos Eu fui macumbeiro Eu sei que ia pular Muro de cemitério Eu sei que ia acordar Uma hora da manhã Não falei Pronto, processo Aí Tipo assim A hora que alguém falou Você entregou a tua vida Para Cristo Pô, mais seis horas Eu tenho que acender Minha vela Eu tenho que beber Três goles d'água Não precisa Aquilo para mim Foi fazendo falta Chegou uma hora Que fazia falta Chegou uma hora Que eu queria Eu queria provar Que eu era capaz De fazer Que eu tinha que subir A escadaria da igreja A tal de joelho Eu queria poder dizer Que eu acordei de madrugada E isso no nosso meio Existe também Gente, olha só Mas isso tem um nome Onde orando O Pablo fez uma pergunta Para a gente O legalismo Que é Tentar obter o favor de Deus Através do nosso mérito E coloca a culpa em quem? Na lei Ah sim, exatamente Aí um dos problemas Da lei é isso Entendeu? Porque hoje Ou o sujeito Ele quer viver De uma forma legalista Ele acha que tem que Comprar o favor de Deus Através dos seus próprios méritos E não dos méritos De Cristo Para depois ele ter direito De cobrar a Deus Olha, eu fiz É Isso, exatamente Olha Você ouviu o meu sacrifício? Agora um exemplo Que nós temos bíblico É Paulo Fantástico Acho que ele pensa Ele falando o seguinte A formação dele Eu sou filho de hebreu Fui fariseu Fui muito zeloso Perseguidor E eu considero Tudo o que eu vivi Nesse regimento Da lei Da tradição Dos anciões Eu considero Como esterco Como nada Por que? Paulo está dizendo isso Porque ele está dizendo Que agora Ele não é salvo Pelo que ele faz Mas pelo que Deus Fez para ele Então O Paulo perguntou assim Se um judeu Né? Foi essa pergunta Se um judeu chegar Como que faz? Pô cara Lê hebreus Ou todo hebreu Escrevendo para hebreus Dizendo Olha Cristo foi O nosso sangue vicário Lá Substitutivo Ele é o nosso cordeiro Agora já era Então Paulo está dizendo isso Com este sangue Você entra com a ousadia Do santo santo Então Paulo está dizendo Eu vivi isso Quer olhar para alguém Que viveu Onde você está Eu vivi E porque a luta de Paulo Era com os judeus Como é que a gente faz para entender Nem botando arca Como é que a gente faz para entender Quando Jesus fala ali Curando o cego Ele pede para o cego Entregar Fazer sacrifício a Moisés Como é que a gente faz para entender Outro lado também Como Jesus com 12 anos de idade Vai até o templo A liturgia judaica Você está em um período Você está em um período De mudança Eu disse agora há pouco Porque Jesus cumpriu a lei A pessoa que está lendo A pessoa que está nos ouvindo agora Pode dizer que ela está lendo a Bíblia E ela está vendo isso Ela está vendo que Jesus está mandando Oferecer sacrifício a Moisés Jesus está indo no templo A liturgia de Jesus O leproso também Ele manda lá oferecer Os dois O leproso A liturgia judaica Parece que Jesus Ele obedecia a lei Ele cumpriu a lei Sim Mas o Flávio disse isso Agora há pouco aqui Ele cumpriu tudo Quando o pecador Olhava para a lei Ele dizia assim Vai dar ruim Eu não vou conseguir cumprir Mas é isso que eu queria mesmo Que você não conseguisse fazer Quem foi o único que cumpriu Eu vou colocar um cara Em forma de homem Isso Para que ele cumpra Tudo isso que você não conseguiu cumprir E ele dê o direito De vocês serem salvos O Flávio falou isso agora há pouco aqui É exatamente isso Cumprido e abolido Mateus 5, 17 Quem pensa que eu vim aqui Para desfazer da lei Eu não vim Eu vim para cumprir Agora é bom salientar o seguinte Que o ministério A gente sabe A gente sabe que a graça existe Desde o antigo testamento Mas a gente está falando De manifestação da graça em Cristo A partir da cruz A cruz a gente pensa Que é Mateus Não é Mateus Não é Lucas Não é Marcos É a cruz Após a cruz Não temos necessidade Mais de fazer nenhum sacrifício Mas antes da cruz Ele ainda não tinha cumprido A lei totalmente Algumas coisas tinham que ser feitas Então Por isso que eu disse agora há pouco Justamente Lei e graça Sempre existiram Que trabalharam dentro de tempos Ciclos Períodos Que a gente às vezes Confunde tudo isso Então você vai ver o Jesus Dizendo para o leproso Agora você vai lá Porque ele estava dentro Do contexto Para ser feito Hoje se o leproso for curado Ele precisa fazer isso É o que Hebreus fala Quando o testador está vivo O antigo testamento Permanece ainda em vigor Agora quando morre o testador Aí vem o novo testamento Então enquanto Jesus estava vivo O antigo testamento estava ali Aí ainda vem para cumprir Quando foi cumprido Algumas coisas caducaram Mas as outras permanecem E isso é um exemplo Inclusive jurídico O que Jesus fala Vale juridicamente para hoje Se você entrar num cartório E fizer um testamento Você entrou no cartório Fez um testamento Cerrou Costurou o testamento E deixou no cartório Amanhã você volta Se você chegar e fizer Um outro testamento Ainda que fosse igualzinho Aquele primeiro testamento caducou Vale o segundo E quando é que esse testamento Será aberto Após a sua morte Então quer dizer O testamento está lá Mas ele só tem vigência legal Com a morte Então isso que o autor de Hebreus Falou há dois mil anos E está escrito Vale exatamente Para nós Eu vou no nosso break Agora e depois no próximo bloco A gente vai tentar definir aqui O que que do antigo testamento Ainda permanece Além das leis morais Será que há alguma outra coisa Que permanece nos dias de hoje Você que está aí gostando E aprendendo A dica que eu dou nesse momento É só para sair Para pegar um bolinho Um suquinho Um biscoitinho E voltar logo para cá Para o Antenazos Que ainda tem bloco aí pela frente Para aprender mais Sobre lei e graça A Antenazos na geral Voltar Já já Antenazos na geral Está de volta aqui Para o terceiro bloco Você que chegou agora Ligou a sua televisão E está assistindo a gente aqui Estamos falando sobre lei e graça Qual é a diferença Como é que a gente pode entender O significado da lei Do Antigo Testamento E a graça do novo Já falamos aqui Que a graça e a lei Começou desde o antigo E permanece até o novo Agora vamos falar um pouquinho Sobre aquilo que caducou E aquilo que não caducou Como é que a gente pode entender No novo testamento Aquilo que nós não precisamos Mais praticar No início O Leandro falou até Sobre a lei moral Que permanece Mas além da lei moral Há alguma coisa a mais Do Antigo Testamento Que precisa ser mantido Nos nossos dias Eu lembro até De uma lei Que é interessante Até algumas leis jurídicas Tem umas leis Até para a questão De boa convivência Até ética Por exemplo Parece que o fazendeiro Ele tinha que manter Uma parte da terra Ele só podia construir Plantar até Um determinado período E a sobra Que era do terreno dele Para deixar Para aquelas pessoas Que de repente Não tinham capacidade De ter Podiam aproveitar Tipo uma espécie de lei Fazer proteção na escada É bom até hoje Se não se cai Sim Bom eu penso O Pablo Desculpa pastor Eu acho que tem Uma maneira simples Porque isso é sempre Uma questão Que bate muito As dietas também Que são saudáveis Sim Assim eu acho O que que do velho testamento Tem uma aplicação Prática na nossa vida Eu acho que tem Uma maneira fácil Como nós vivemos Depois da cruz O velho testamento Ele deve ser olhado A partir do novo Então Aquilo que Do velho testamento Tem texto e contexto No novo É para ser observado Por exemplo Lá no decálogo Fala da guarda Do sábado Isso está repetido No novo Não Tinha aplicação Só para a vida Do judeu Não para mim Eu não preciso guardar sábado Até porque Desde tempos imemoriais A igreja tomou Como tradição O domingo Dia da ressurreição Aquele dia que a gente Dedica ao senhor Por tradição Também não está dizendo Na bíblia Que tem que ser no domingo Com um adeno De que O pastor disse agora Por que Não guardamos Como deveria guardar Então além de não Precisar guardar Quando se guardava Não se guardava Como era para guardar Agora o guardar É bom Guardar o sábado É bom Mas deixa que se guarde mesmo E não tipo Se não acender o fogo Não acende o fogo Mas guardar é bom Não guardar é bom Porque quando você interpreta Com questões soteriológicas Aí seria ruim Como se fosse uma obrigação Para a salvação Agora você separar o sábado Para se dedicar a Deus Para se consagrar Você pode separar qualquer outro dia Eu acho assim gente Não é um Não há Eu digo assim Não tem uma obrigação para nós Então Eu acho que a leitura Saudável da bíblia É Se você vai ler o testamento O Velho Testamento Leia sobre a ótica do novo O que que tem lá no Velho Testamento Que está repetido Contexto e contexto no novo Então isso serve para mim Então por exemplo Tem lá no Velho Testamento Falando algo Sobre o pecado da homossexualidade? Tem Tem isso no novo? Tem Tem lá no Velho Testamento Falando sobre o pecado do furto? Tem Tem isso no novo? Tem Então é assim Eu acho que é uma maneira Bastante prática Da gente saber O que tem lá no Velho e Novo Dá uma boa discussão A questão do dízimo É Então eu penso assim Que essa é uma regra Assim Salutar Da gente não ficar confuso Nesse momento Aquilo que está lá no Velho e Novo Que é Da lei cerimonial Da lei civil Para o hebreu Isso não tem a ver conosco Da lei moral Da lei moral Que está no Velho Tem também no Novo Então é para mim Bom, eu acho que é o seguinte Eu penso que Tem questões da lei Que o Pablo falou aí Das cerimônias e tal Lei civil E na lei moral A gente já sabe Que a gente tem que cumprir Eu acho que a gente Não precisa cumprir Por obrigação Mas a gente pode tomar Como exemplo O próprio ano do jubileu O ano do nivelamento social Se perdoava as dívidas Enfim Eu acho que isso A gente pode tomar Como exemplo Mas não como regra Está entendendo? Por exemplo Eu posso perdoar O meu irmão Tomando aquela lei Eu posso ajudar Os pobres Eu posso fazer Eu posso fazer Do meu ano Um ano de jubileu Justamente Eu posso guardar O meu sábado A minha quarta-feira A minha quinta-feira A minha sexta-feira Como o Pablo disse Um dia para Deus De descanso Então Mas não é regra Tem que ser sábado Não Tem que ter um dia de descanso Vamos dizer assim Nesse raciocínio Nesse raciocínio Uma coisa que Às vezes a pessoa Está em casa Nos ouvindo E confunde Quando Deus cria Tudo Não está escrito Em nenhum momento Que o dia lá Tinha 24 horas Então o que ele está passando Não é a ideia De que você tem que separar Um dia Que tem que ser O sábado Ou o domingo Ele está falando O princípio do descanso Esse Esse É um princípio Só isso A produção A gente pode fazer um tema Um dia só Um debate só sobre isso Porque eu tenho Eu particularmente Já fizemos Eu tenho uma visão Sábado Eu tenho uma visão Um pouco diferente Dessa Dessa expectativa Do descansar Como não fazer nada Eu consigo entender Que o descansar É o apreciar E nós temos Uma grande dificuldade De apreciar A criação divina E apreciar Deus Dessa forma Então a gente fala Muito descansar Como tipo Não vou fazer nada Vou ficar em casa Coçando E não vou fazer nada É Entendeu? É E na verdade O Deus Que a Bíblia vai dizer Que não dormita E nem cochila Ele descansa Não porque está cansado Ele para para apreciar A criação O pessoal está rindo Que eu falei coçar aqui Meu Deus do céu É religião É fogo Coçar a cabeça Gente Coçar o nariz A mente do povo Isso é lei e graça Entendeu? Isso aí é lei e graça É lei e graça Entendeu? Então Deus Deus está falando uma coisa O cara diz assim Pô Mas é O outro Mas não cobiçarais O jumento O teu irmão Eu não tenho jumento Para cobiçar Mas não é isso É uma posse Então assim Eu consigo compreender Que toda essa Essa expectativa E eu disse isso No primeiro bloco O ser humano No fundo No fundo Queria que Deus fosse Muito ruim E Deus não é Queria que Deus Pesasse a mão E Deus não pesa Queria que Deus Batesse E Deus não bate Aquela expectativa Da mulher Que pega em adultério Né A lei manda apedrejar Aí já começam errando Tá A lei manda apedrejar A mulher e o homem Cadê o homem? Só vê a mulher Né Aí entra a tradição E Jesus nem entrou E você observa Que Jesus não entrou No mérito Jesus não falou assim Cadê o cara? Jesus não entra no mérito Se vocês trouxeram ela E cadê o cara? Ele só falou o seguinte Tá bom, beleza Da expectativa De vocês Tá certo Mas quem aqui Nunca pecou? Quem não tem pegada Tira a primeira pedra É bom Aí a lei A lei naquele momento ali Faz a ficha cair Então a gente tem Essa percepção De que O que a lei Para muita gente É uma coisa muito ferrenha E anula a graça E para muita gente A graça é aquela coisa assim Ah, eu posso fazer Qualquer coisa mesmo Continuar a graça E nada disso Ó, uma pergunta aqui Ananias e Safira Sofreram as consequências Da lei No tempo da graça Como entender esse caso? Essa pergunta aí Vamos lá Como é que a gente pode entender? Entendo que Isso continua Até hoje Mas eu vejo Pelo aspecto espiritual Muita gente fala Da graça Como sendo Graça Fala da teologia Dispensacionalista Muita gente fala Da graça Como um Deus maravilhoso O libertino Que permite tudo Então esquece De que Deus é justiça Então você tem que ter Graça Com uma certa liberdade Vigiada Limitada Você não pode andar Eu quando estou dirigindo Meu carro na estrada Eu sou livre Não sou? Eu vou lá para São Paulo Eu sou livre Eu pego a estrada Que eu quiser Viajo de manhã De tarde ou de noite Eu sou livre Agora Livre para que? Para respeitar Os limites Da velocidade Eu sou livre Para que? Mas obedecendo Passando pelos pedágios O pedágio está lá Eu não posso falar assim Não, eu sou livre Vou passar no pedágio direto Não posso Então eu sou livre Sim Mas eu tenho que estar Submisso às leis Que regem Aquela estrada Então na questão de Deus Eu vejo da mesma forma No reino de Deus A graça me fez Livre em Jesus Mas a justiça de Deus Diz que eu tenho Limites a cumprir É necessário que a gente Pense o seguinte O Stott fala isso Eu sou fã do Stott Ele fala o seguinte Deus ele não aplica O seu atributo Separado Né Essa ideia que a gente tem É errada Uma hora Deus é amor Outra hora Deus é um iracundo Irado Não Quando Deus está irado Deus também está amando Deus pode muito bem Estar aplicando a sua justiça Ele só corrige aquilo É quem ama Deus ele pode muito bem Estar aplicando a sua justiça Em amor A cruz É o exemplo disso A cruz o senhor Estar aplicando a sua justiça No seu filho Né Até então Pai castigando o filho Não Ele está aplicando a sua justiça Porque ele é justo Mas aplicando por amor Por amor a quem? A minha humanidade A sua justiça Então A gente não pode separar Né Ah Deus é amor Mas é consumidor E a Ananinha e Safira O caso de Ananinha e Safira É um É um É um exemplo Para aquela comunidade É bom lembrar Que todas as vezes Que Deus iniciou Alguma Alguma era Vai para o break? É Depois a gente volta Quer resumir? Não Depois a gente Então vamos lá Nós vamos precisar para um break Mas tem mais um bloco Né Pela frente aí Será que a gente vai conseguir resumir tudo? Ananinha e Safira A gente volta Com a Ananinha e Safira Pela graça a gente volta Pela graça a gente volta Você que está gostando Assistindo aí Não saia Porque vamos finalizar com chave de ouro Viu? Antenados na geral Volta Já Já Estamos de volta No quarto e último bloco Do Antenados na geral Falando sobre lei e graça Fizemos uma pergunta aqui Sobre Ananinha e Safira Que sofreram consequências Da lei No tempo Da graça Como entender esse caso Já Cristo já tinha morrido O novo testamento Já havia sido estabelecido Mas houve uma punição Na vida de Ananinha e Safira Ali Nesse novo tempo Como é que a gente faz Para entender Essa punição Esse julgamento de Deus Na vida de Ananinha e Safira Eu finalizei aqui Com o Leandro Cortando Vou pedir para você terminar E depois a disso Conclui Bom O caso de Ananinha e Safira Deus está fazendo aquilo ali Para despertar um temor Na comunidade Diz a Bíblia Logo lá embaixo Que todos ficaram Com temor É bom lembrar Que nós estamos ali Iniciando uma aliança Né Nós estamos ali Iniciando uma aliança Não A igreja O início da igreja Praticamente é ali Atos 5 Né Você vai ver Deus fazendo isso Lá no Tarbenáculo Assim que vai iniciar ali a lei Nadab e Abiu Traz fogo estranho E eles são consumidos Depois a gente não vê Um caso desse de novo Né Porque há um temor Agora todo mundo sabe Que não vai trazer mais fogo estranho O caso de Acã também Iniciando o período dos juízes Ali vai lá E é punido a família de Acã E a mesma coisa acontece ali Porque ali está iniciando a igreja Observa Que eles O mal deles ali E aí é bom Que você que está em casa ver Não é sonegar o dízimo Deixar de dar o dízimo Vai morrer Não tem nada disso Ali na verdade é uma hipocrisia Né Eles estão querendo se passar de bom Nós vendemos Estamos dando total Tá Aqui a gente vendeu a nossa casa E a gente está dando total Aqui para a igreja Então Eles foram hipócritas E a Bíblia diz Que eles mentiram ao Espírito Santo E lá embaixo Pedro vai dizer Que eles mentiram a Deus Né Trazendo assim o Espírito Santo Como Deus Então quando eles são Consumidos ali E são mortos Gera um temor na igreja Que estava começando E o Senhor Entendo eu Não podia deixar a lei Frouxa Né Não podia deixar a frouxa Então acho que ali É mais uma questão de exemplo Então eles Não é que eles não deram Eles não deram o que prometeram Foi uma omissão Foi uma falha Foi uma questão de promessa Porque Pedro não fala Não era obrigatório Se vocês não tivessem dado Não mudarem nada Ali na verdade A frase é essa A palavra é essa É hipocrisia É a necessidade de fazer parte do meio De aparecer Era aquele contexto Da questão sócio-cristã Então eu não sou apenas um cristão Convertido em Jesus Cristo Eu faço parte de uma comunidade cristã E nessa comunidade cristã As pessoas dão seus bens Todo mundo é amigo Era normal Então eu tenho que mostrar também Que eu também dou E não havia essa necessidade Eu só deixo um ponto no ar Para um outro debate Que é o seguinte O pastor Leandro Que estabeleceu Uma linha de raciocínio Que Deus permitiu isso acontecer Para estabelecer um temor Podia acontecer de vez em quando Hoje também É, mas Porque a hipocrisia continua Por que Deus não age assim Adilson Nos dias de hoje Diante de tanta hipocrisia Tanta apostasia Tanta gente vivendo Um falso evangelho Por que esse tipo de julgamento Não acontece nos dias de hoje Como é que a gente pode interpretar Entender isso Acredito que aquele ali Era um início de uma nova era O início da implantação da graça Por isso foi necessário O problema para ele agora Não tem noção De uma forma efetiva Então De uma nova aliança De uma nova etapa É nesse sentido Então Não era no sentido Te ajudando Eu estou 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 te ajudando Tem nada com o esoterismo Entendeu Mas aí O que acontece Deus precisava mostrar Não Quem perseguiu foi ele Não foi eu não Então Olha só Deus precisava mostrar O início desse caminho Mostrando que ele era Amor Que ele era graça Mas que ele era justiça também Agora A partir daí O que Deus deixa claro É o livre-arbítrio Então Você hoje é livre Você sabe que Deus é graça Que Deus é justiça Mas ele te dá o livre-arbítrio Para escolher Que caminho você vai seguir Hoje Existem hipócritas Vários deles Mas Deus não tem mais necessidade De fazer aquilo Que ele fez Porque o início O exemplo Já está lá Mas se ele quiser fazer Ele faz Se quiser fazer Faz O princípio ali é o seguinte Gente É bom estabelecer isso A gente conversava aqui No intervalo O seguinte O povo Ele não tinha essa ideia De graça No antigo testamento E bem definida O que eles tinham Era misericórdia E aí é um pouco Diferente de graça O que é misericórdia? A misericórdia Deus não dar Aquilo que eu merecia Eu merecia morrer Deus não vai me matar A misericórdia do Senhor É a causa De não sermos consumidos Eu merecia ser consumido E na misericórdia Ele não me deu Agora a graça é o contrário É Deus dar Aquilo que eu não merecia Então Eles não tinham muito Esse conceito Então imagina Alguém está dizendo Agora você é salvo pela graça Você não é salvo Pelo que você faz Você é salvo Pelo que ele já fez Imagina a confusão Na cabeça desse pessoal E achando que podia fazer Qualquer coisa E ia ficar impune Então o senhor vai lá O cobra Por que tem temor? Porque vai ver Que tinha muita gente Já fazendo aquilo E dentro desse contexto Tipo você não é salvo Mais para aquilo que você faz Fica parecendo que o não fazer nada É não ter um compromisso Justo Fica parecendo que o não fazer nada Não é ter uma vida Coerente Então eu disse No primeiro bloco O seguinte A lei Ela acontece Muito mais Para quem tem uma vida De desobediência Do que Para quem tem uma vida De obediência E a graça Na verdade Nada mais é Que eu compreender O amor de Deus Eu disse isso Em todos os blocos Nós ainda não compreendemos O amor de Deus Por isso que vivemos Nessa crise eterna Será que Deus vai me punir Por causa disso? Será que eu estou sendo salvo? Será que eu perdi a salvação? Você ouve muito isso Essa frase? Ah, você perdeu a salvação Você está se sentindo Não salvo Porque a gente não consegue Compreender Que o favor de Deus Foi ele que deu E é importante a gente Interpretar também Sobre a graça No antigo testamento Porque hoje a gente vê A graça que Deus enviou O filho Para que possamos ser salvos Então a graça O favor e merecido De ter vindo o filho Nós somos salvos Pelo Messias Que veio Há dois mil anos atrás Mas no contexto Vétero testamentário Você vê também Que o povo era salvo Pela graça No Messias Que viria A promessa do que viria Eles não tinham a compreensão Dessa nomenclatura A graça Em Gênesis 3.15 O próprio evangelho Já revela Que viria um Que esmagaria a cabeça A salvação Sempre foi em Cristo No velho testamento A salvação Era na esperança Da vinda de Cristo Não era a lei Que salvava Não era a pessoa Porque Cristo Não estava ali Gente, Abraão Foi justificado pela fé Pela fé Então, quer dizer É sempre apontando Para o futuro Na esperança Do Messias vindou Então a salvação Sempre foi em Cristo Eu acho que nessa questão De Ananias e Safira Você falou assim Isso não acontece Eu não tenho tanta certeza Que não aconteça Pode não acontecer Exatamente daquela maneira De você ver Lembrando Tolstói Crime e castigo Pecado e punição imediata Mas o pecado Ele sempre vai gerar A punição da parte de Deus Porque o pecado Gera consequências É quando Deus entrega O homem aos seus pecados Já é um julgamento Já é um julgamento Então, e assim De alguma forma Quando nós pecamos As consequências do pecado Sempre se reverte a nós Então, pode não acontecer Dessa mesma maneira E eu concordo Que aquilo ali Tinha uma característica De ser pedagógico Para eles Muito bem Olha, chegamos ao término Do programa de hoje Falando sobre lei e graça Quero agradecer muitíssimo A presença dos pastores Tenho certeza que o Brasil Hoje foi muito edificado Por essa palavra Apesar de ter sido um resumo Foi um prazer muito grande Poder debater sobre lei e graça Deus abençoe a todos vocês Um beijo grande E até a próxima A mulher de Ló Olhou pra trás e viu as chamas Olhou pra trás e viu a lama Olhou pra trás e viu a lama